E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, com a de WW2. Nesse vídeo a gente vai jogar... Vamos jogar com a... Wave, né? Que eu chamo de Waffle. Isso aqui parece mais com a Waffle também. Versão épica encharcada. É épica mesmo? Ou lendária? É épica? Aqui ó, encharcada. Tá? Essa belezinha aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem para cá que eu mostro para vocês. Ah, aqui está outra. Vamos fazer o seguinte. Aqui é fácil e rápido. Aê! Uns números em cima, bacana, né? Ela é menor. E antes disso eu vou abrir um supply aqui, véi. Vou abrir um supply aqui. Ah, deixa eu ver. Brilho aqui perto da galera mesmo. Vamos lá. Eita rapaz, vem coisa boa, hein? Só que não. Quero mais, quero mais. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Lendário? Lendário. Deixa eu ver mais outra aqui, peraí. Ó, tem um bagulho lendário ali. Um uniforme épico. Onde que eu vou jogar? Vou jogar aqui, ó. Ih! Um lápis. Ó, um emblema. Para você que era uma arma de corpo a corpo. Agora a gente vai pegar um uniforme. Eu acho que é um uniforme. Vamos lá. Tem mais gente aqui, não? O pessoal espalhou, vou tacar aí na frente do mata mesmo. Eita! Agora. Heróico. Show, capacete comum. E o SAP-2, que é um uniforme heróico da resistência. Bacana. Muito bacana. Tem mais alguma coisa? Nada. O que é isso aqui? Ir para o quartel general. Será que tem alguma coisa lá? Ou se tem alguma coisa aqui? Falta dois dias para terminar o evento, hein, de... São Patrício. É, pelo jeito não tem nada para me resgatar aqui. Ah, tem aqui, ó. Ah, tem que me indicar. Perrante, coleção completada. Coitado dos alemães com isso. Bacana. Mais alguma coisa? Não. É sempre bom, galera, vocês chegarem nessa parte aqui do quartel mestre. Porque você tem que clicar aqui para liberar o item. Teve uma vez que eu tinha uma arma para pegar e estava boiando a arma aqui e não peguei. Beleza. Vamos lá. Achar uma partida aqui e vamos já com essa wave. Mata, mata mesmo. Enquanto isso, a gente vai para o... Será que eu não consigo voltar para o quartel, não? Espera aí, quartel general. Beleza. Está pesquisando a sala ali? A gente vai dando uma olhada aqui, aproveitando, né? Enquanto está tendo um evento que depois... Nunca mais a gente vai ter essa parada aqui, né? Só ano que vem. E olha lá. Ano que vem... Esse ano mesmo, né? O Bell 4, então... Tomara que seja bom. Eu acredito que vai ser bom, porque a Treyarch até agora não decepcionou a gente. Vai ser a maior decepção de todos os tempos. Já pensou? O hype total. E a galera não gostar. Mas a Treyarch, ela sempre olha a comunidade e de repente ela muda o jogo de uma forma que... A galera curta, né? Mas eles são sinistros, meu irmão. Eu acho que vai ser guerra moderna, cara. Eu acho que o Bell 4 vai ser guerra moderna. Gibraltar! O que eu posso falar desse mapa? Não gosto. Toda vez eu falo isso, né? Vamos lá jogar com a Wave. Eu vou jogar sem mira. Vou testar ela sem mira para ver se ela ficar mais ou menos. Eu coloco uma mira. Estou usando sacada rápida. E o Grip, né? Carregar. Ah, tinha outro nas costas, velho. O cara chegou rápido ali, hein? Conseguiu pegar ele, será? Eu não lembro qual... Acho que eu estou jogando na montanha. Está atirando até amiguinho, hein? Tem gente para caramba. Cadê os caras, velho? Cadê um caralhinho? Cadê os caras, velho? Sacada da torre. Onde que é isso? Estão matando meus amiguinhos, hein? Cara, esse cara corre que nem um The Flash, mano. Olha isso. Ele correu muito rápido, tu viu? Eu vou colocar aérea porque... Quero usar o silenciador. Um contrato aqui de silenciador. Por cima. Tinha outro cara, mano. Tinha outro cara, mano. Aquela sorte que eu sempre tenho, tá ligado? O cara aqui dentro, ó. Tá em cima ainda, miserável? Onde é esse cara, mano? Será que é aquele cara lá em cima? O bom da montanha é isso, cara. Que tu... Fica pianinho. Incrível, incrível. Sempre aparecem os caras do meu lado, velho. Eita. Os caras são brabos, meu irmão. Os caras são brabos. Eu não gosto disso quando eu estou em uma divisão, um park silencioso e tem um cara... Parece um cavalo do meu lado. Eu não sei se eu estou com um grip, mas ela é bem precisa. Nenhum cara distraído aqui, não? Para me matar? É ali. Isso aí é uma cara dura, mesmo. Nossa, eu matei o cara na última bala, mano. Ela é boa, velho. Ela é boa. Ela é boa, mano. Ajudou, mano. Valeu. Ah, maldita baioneta, velho. Vamos tomar. Negócio de baioneta. Me enganou. Ele me enganou, velho. Nossa, mano. Ela é boa pra caramba. A Wave é boa pra caramba, mano. Mata aí, mano. O cara aqui... Tá nas costas, no meio do mapa, ninguém mata. Próximo da pedra grande. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. O príncipe tá zoado também. Caraca, eu já caí duro ali. Vamos. Opsaco. Uma segurada. Entendida. Nossa, tinha dois, velho Olha só Impressionado com esses caras, velho. Os caras ainda não conseguem matar Matou, boa Vai para a tira O cara não erra tiro, mata ali. Os caras ficam olhando, velho Os caras ficam olhando, mano Bora Inimigo avistado na garagem Bombardeiro de saturação pronto para uma audição de bombardeiro de frit-sizem Bombardeiro de baixa altitude a caminho Boa, mano. Boa, nice Cara, eu matei dez. Tinha matado dez se eu morrer Goste do trabalho. Orgulhem-se desta conquista de hoje Ela é boa pra caramba, velho Pistolinha Ô, louco Que isso, matou geral, hein Eita, rapaz O bicho é brabo, hein Caramba E aí, quanto que eu fiz? Acho que foi trinta e pouco, barra onze Trinta e cinco, barra onze Cadêzinho de três E pior que tem uma missão hoje De cadê de três, velho Eu não peguei essa missão Não acreditei no redinho Vamo lá Vamo lá Vamo jogar moeda Será que é sorte ou azar? Sempre azar, né Vamo lá Jogamos sem mira, cara Eu gostei dela sem mira Vamo testar agora Eu vou tirar da montanha E vou colocar na aérea Eu quero usar o silenciador Tem missão hoje de silenciador Temos uniforme novo Gostei desse uniforme, hein E agora Acho que eu vou usar uma mira Será que tem necessidade? Vou usar uma mira pra testar Ver se o grip tava segurando todo aquele recoil Porque pra mim ela praticamente não tinha recoil, né Nem pro lado Eu simplesmente só atirava um pouquinho só pra baixo Vamo tentar na aérea aqui Que a aérea eu vou ter mais mobilidade É claro que a galera vai escutar os meus passos, né Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Não ganhamos nada Então bora Será que ela é boa ou não? Ih, não trocou meu uniforme É porque aquele uniforme ali É o de exibição do quartel-general Por isso fica parecendo aquele uniforme verde Mas dentro da partida vai ser o escuro Vamo lá O Wave Sua versão épica Se eu não me engano é encharcada, né O nome Tá no título do vídeo aí Não esquece se eu gostei Os vídeos de COD vão continuar Super empolgado para o BO4 Teremos BO4 no canal com certeza É encharcada mesmo, ó Vamo lá A versão compacta aí da Wave Achei bem bacana Parece até uma 12 de cano curto, né W Já fala BO2 WW2 no canal aí pra vocês É porque eu tô pensando no BO2 Porque eu vou gravar o BO2 pra vocês, tá Eu vou subir logo Que eu quero ver se eu pego os snipers Distraídos Tá com a granada ali Só vou aqui, ó É, a mira eu acho que não tinha muita necessidade de mira não, véi Estamos vencendo a luta Vou pôr uma balinha já É, eu acho que o Grip fez a diferença, véi Estamos vencendo a luta Ó, ó Ela tremendo bastante Realmente o Grip, pelo que eu vi Fez a diferença nessa Wave aqui O cara quase salvou o amiguinho ali Tem um cara atrás de mim, mano O cara está atrás do tanque Acertei Você viu o recoil dela né? Você viu o recoil dela que ela dá uma tremida, tem que segurar e puxar para o lado Então realmente Realmente o grip fez a diferença Vou dar uma puxadinha para o lado Puxadinha para o lado que é tenso Esse cara caiu meu corpo nu mesmo Aí ferrou Esse aqui não tem minimapa não Nossa eu não vi Eu não vi esse cara Não vi Se eu soubesse que ele ia errar isso tudo eu tinha matado ele Tem um deles em comertura Ah se eu estou de fuzil velho eu mato esse cara Vou pegar esse aqui agora O cara me deu um tiro A arma foi lá no céu Agora ela foi sozinha lá pro céu Nossa mano O grip faz muita diferença Caraca sentindo muita falta do grip dela É Esse aqui é o contrário É O pingue zoado né? Vou morrer atrás da parede toda hora Tô jogando sério Tô jogando sério aqui velho Não 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 vai atacar aqui Vai atacar aqui porque tinha eu e o cara Eu vi que tinha uns cara passando por aqui ó Eu vi que tinha uns cara passando por aqui ó Ah Na aérea você... Nossa mano Na aérea seu boneco fica muito leve velho Movimentação próximo da igreja Ele está se movendo Que duritão Eu vi Eu vi Acho que ele ia sobreviver Eu te vi Caraca, mano Muito tiro Pegou geral ali Por baixo aqui Vai rushar por ali Pegar as costas dele Rushou Ah não, velho Não dá, velho Vou num cara e aparece outro lado toda hora Vou pegar esse cara que vai aparecer outro Do minhas costas Cara, eu detesto essa baioneta, velho Salva muito o snubinho, velho Recorre, recorre, tu viu Eu segurando ainda É tenso, mano Não dá, velho De longe De longe ela é muito ruim Puxando pra baixo, que nem um louco Meu time parece que não está ajudando Perdemos É realmente o grip pra wave É essencial, velho Fica muito bom Matou ainda Ô louco, ó a visão do cara Caraca Não esquece do seu gostei Muito obrigado por todo o apoio de sempre Até o próximo vídeo Fui É nóis Valeu Tchau Tchau Obrigado.